No próximo domingo é a grande final ao vivo do Projeto Verão. Três casais estarão na final após um desafio que vai exigir um pouco mais dos nossos competidores. E hoje, mais um casal se despede aqui do programa. Fica com a gente que o Projeto Verão tá só começando! No último programa, nos despedimos do casal 4, Clayton e Maria. Mesmo deixando o programa, o casal teve uma grande evolução ao longo do projeto. Clayton entrou no reality pesando mais de 112 quilos. Por cerca de três meses, ele passou por uma série de adaptações, seja na alimentação, exercícios físicos e estilo de vida. Ele deixa o programa pesando 105 quilos. São 7 quilos a menos. Parabéns, Clayton! A cintura do Clayton saiu de 110 para 102 centímetros. Garotão! Ele, que também é árbitro de futebol, agora vai poder ter mais performance dentro de campo. Já Maria, apesar de comer bem, não consegue ganhar peso. Ela entrou no projeto pesando 40 quilos. O objetivo dela era ganhar massa magra. Por isso, a dieta era diferente e os exercícios na academia, o Play, precisaram ser adaptados para o ganho de massa. E com isso, ela contou com as orientações do personal Murilo Siqueira. Maria deixou o programa com 41 quilos. Ou seja, ganhou 1 quilo de massa magra. Parabéns, Maria! Parece pouco, mas foi uma grande conquista para ela. Mesmo tendo esses resultados excelentes, eles tiveram uma performance menor em relação aos demais casais. E antes de anunciar qual casal vai deixar o programa hoje, tivemos uma reviravolta na classificação geral. Alguns casais mudaram de pódio, mas isso a gente te conta já já. A Anabolic Food está completando 10 anos. A missão aqui é de levar alimentação saudável de forma deliciosa e prática para a mesa de milhares de consumidores. Atualmente, possui mais de 60 opções em seu cardápio, tendo uma grande variedade de refeições que atendem as mais diversas necessidades alimentares. Possui cardápio fit, para uma alimentação básica diária, cardápio low carb, para quem deseja emagrecimento, cardápio plant-based, para quem deseja somente alimentos à base de plantas, e cardápio gourmet, com refeições mais elaboradas, além de sopas, cremes e caldos. Mais de 10 opções de lanches funcionais para facilitar o seu dia. E também monta refeições personalizadas, de acordo com a necessidade do cliente. Hoje, a Anabolic Food realiza entregas em toda a região norte de Santa Catarina, e também atende diretamente na fábrica, que fica localizada na rua Emenduerfer, 1223, Nova Brasília. Fundado em 11 de maio de 1972, o clube Beira Rio fica às margens do rio Jaraguá. São 51 anos de história, uma trajetória rica proporcionada pelo lazer entre familiares e amigos, e consagrada por momentos marcantes no esporte jaraguaense. São várias modalidades. A natação teve o Beira Rio como sua casa na década de 70, e a piscina semiolímpica ainda foi palco de grandes disputas. Bocha, quadra de tênis, ginásio coberto para a prática de várias modalidades, quadras de areia, beat tênis e um complexo aquático. E para atender a comunidades e sócios, salão de festas, showpanas, restaurante e bar. Beira Rio, há mais de meio século, proporcionando grandes emoções. Sabia que a Uplay de Jaraguá do Sul é a maior academia de Santa Catarina? São mais de 2 mil metros quadrados em equipamentos, salões de festa, bike, brinquedoteca, vestiários e um amplo estacionamento. Uma academia de resultados, treinos eficientes com equipamentos exclusivos para impulsionar o seu sucesso. Se o seu objetivo é emagrecer, melhorar o desempenho físico, fortalecer e definir músculos, manter a saúde em dia, tonificar o corpo ou ganhar massa muscular, o seu lugar é na Uplay. Rua Sem Me Matar, 154, Centro de Jaraguá do Sul. No episódio anterior, a classificação geral ficou assim. Terceiro lugar, casal 3, José e Fabi, com uma distância bem grande do segundo lugar. O segundo lugar ficou com o casal 2, Dani e Gabriel, com uma distância mínima do casal que seguia na liderança. E em primeiro lugar, o casal 5, Francesca e Felipe. Com a última consulta da nossa nutricionista, Poliana Souza, após os exames e avaliações, tivemos mudança. O primeiro lugar, com uma diferença de apenas um ponto, é do casal 2, Dani e Gabriel. O casal 5, Francesca e Felipe, caem para a segunda colocação. E na briga, segue o casal 3, Fabi e José, que tiveram uma evolução enorme na última semana e surpreenderam na consulta com a Nutri, com o resultado dos exames e medidas. É, minha gente, a briga está acirrada entre os três primeiros colocados. O casal 2 e 5 estão ali quase empatados e correndo por fora o casal 3. Semana que vem tem a final ao vivo do Projeto Verão, mas calma que a gente vai acompanhar já já a evolução dos casais 6 e 1, que estão no quarto e quinto lugar na classificação geral. A Clínica Smart Físio em Jaraguá do Sul oferece diversos procedimentos não invasivos e eficazes na solução de alguns dos problemas mais comuns da coluna, por meio de tecnologia avançada e recursos não cirúrgicos, para trazer de volta a saúde da sua coluna, desenvolvidos pelo ITC, Instituto de Tratamento da Coluna. Os profissionais da Clínica Smart Físio priorizam o atendimento personalizado. Após avaliação do quadro do paciente, são definidos quais recursos devem ser empregados no protocolo. O tratamento respeita os sinais e sintomas de cada paciente. Smart Físio, Rua Pastor Ferdinando Esluzen, 194, Centro de Jaraguá do Sul. Está pensando em viajar com a família? A Place Tour, que atua no mercado turístico em Jaraguá do Sul e região desde 2006, pode te ajudar com certeza. A Place Tour tem uma equipe preparada para atender as suas necessidades e deixar sua viagem de lazer ou a negócios perfeita. Excelente atendimento, agilidade e uma assessoria em todos os processos. Passagens aéreas nacionais e internacionais. Pacotes turísticos, cruzeiros, intercâmbios e excursões. Place Tour, a sua viagem perfeita. Rua Francisco Fischer, no centro de Jaraguá do Sul. Com a chegada do verão, nada melhor do que se refrescar. Por isso, os casais do reality show Projeto Verão da Rede OCP aproveitam os dias ensolarados para se deliciar com o maravilhoso gelato da Piu Bela. O gelato é um produto fabricado de forma artesanal e todo o processo, desde a escolha do maquinário italiano, os ingredientes frescos e selecionados se complementam para dar aquela qualidade final ao produto. Não são utilizados saborizantes e nem corantes artificiais, muito menos gorduras hidrogenadas, como o sorvete comum. E a quantidade de açúcar do gelato também é muito reduzida. Fora que ainda tem os sabores veganos e zero açúcar. Piu Bela em dois endereços, em Jaraguá do Sul, na Vila Lalau e na Vila Nova. Uma loja em Pissarras e uma em Blumenau. E agora com uma super novidade, abriu a nova loja de Joinville. Piu Bela, a felicidade sem culpa. Vem pra cá você também. Esta semana, Simone e Guilhermino tiveram a última consulta com a nutricionista antes da final. É hora de fazer as comparações dos exames e avaliações. Guilhermino entrou no projeto com 79 quilos. Desse peso, mais de 18 quilos era somente de gordura, tipo o falso magro. Guilhermino entrou na dieta com acompanhamento da nossa Nutri e está agora com 74,9 quilos, ou seja, menos 4 quilos. Segundo os exames, ele eliminou 4 quilos de gordura corporal. A cintura, que era de 87 centímetros, passou para 80 centímetros, 7 centímetros a menos. Parabéns, Guilhermino! Já Simone estava com 81 quilos no início do projeto verão e agora está com 77 quilos, 4 quilos a menos. Perdeu mais de 2 quilos de gordura corporal, mas também perdeu massa magra, o que não é ideal. A cintura estava com 88 e agora reduziu para 84 centímetros, menos 4 centímetros. Parabéns, Simone! A Sol Sports é uma empresa que desde 1991 se dedica aos esportes de aventura, especialmente voo livre, com a marca Sol Paragliders. A Sol é uma das principais marcas no mundo nessa modalidade, com distribuição em mais de 70 países. Desde 2011, a linha Vestuário Sol Sports atende atletas nas mais variadas atividades, divididas em três linhas, aventura, linha move e linha bike. Acabamentos diferenciados, matéria-prima de qualidade e muita tecnologia. Proteção solar, controle da umidade, tecido antibacteriano, fácil secagem e material refletivo. Sol Sports, contribuindo para a sua qualidade de vida. O projeto verão da Rede OCP tem o apoio da nutricionista Poliana Souza, formada em nutrição pela Universidade do Vale do Itajaí em 2006. Poliana tem especialização em nutrição esportiva pela Universidade Gama Filho, além de ser especialista em emagrecimento avançado pelo Instituto Ana Paula Pujol. Trabalho focado no emagrecimento, abordagem personalizada e acompanhamento para garantir resultados para toda a vida. Nutricionista Poliana Souza. O casal 1, William e Alana, também teve consulta com a Nutri. Alana entrou no programa com 88 quilos, sendo 39 quilos de gordura corporal e 87 centímetros de cintura. Na última consulta, os exames mostraram que Alana baixou para 81,8 quilos, ou seja, 6,6 quilos a menos. Perdeu um pouco mais de 3 quilos de gordura corporal e perdeu de forma negativa quase 2 quilos de massa magra, tendo também um desempenho mediano na academia, segundo a avaliação. Alana perdeu 3 centímetros na cintura, de 87 para 84 centímetros. O William começou o reality com 108 quilos, 40 quilos de gordura corporal e 103 de cintura. Agora ele está com 101 quilos, 7 quilos a menos, menos 3 quilos de gordura corporal, mas infelizmente também perdeu quase 2 quilos de massa magra, tendo uma evolução pequena no fortalecimento muscular, segundo a avaliação. A cintura saiu de 103 centímetros para 97 centímetros, 6 centímetros a menos. Parabéns, William e Alana, por tamanha evolução. Uma conquista e tanto. Mas, infelizmente, em comparação à performance dos demais casais, o casal 1 hoje se despede do programa e perde a chance de ir para a final. Mas, infelizmente, o casal 1 hoje se despede do programa e perde a chance de ir para a finalização. Mas, infelizmente, o casal 1 hoje se despede do programa e perde a chance de ir para a finalização. William e Alana, parabéns por toda a evolução até aqui. Imagina uma redução de 1,8% de gordura corporal. Total do casal, menos 7,3 quilos de gordura. Fora os hábitos saudáveis que eles vão levar aí para a vida toda. Parabéns. A gente não vai mostrar a consulta dos 4 casais restantes, pelo menos ainda não. É que os casais 2, 3, 5 e 6 estão na semifinal, minha gente. É isso mesmo. No próximo e último episódio do Projeto Verão, os 4 casais vão participar do último desafio do programa. É isso mesmo. Uma subida e descida ao Pico Malve, um dos nossos cartões postais aqui de Jaraguá do Sul. Ao final da prova, um casal vai ser eliminado pelos nossos especialistas e 3 disputam a grande final ao vivo. Então, já sabe, no próximo domingo você acompanha aqui a grande final do Projeto Verão ao Vivo da Rede OCP. Então, até o próximo domingo. Tchau.